O terceiro dia da Feira de São Bernardo foi de Rock'n'Roll na voz de Helena de Água. A cantora que está de regresso com as músicas que marcaram o seu trabalho nos anos 80 e 90, contagiou o público de Alcobaça com a sua energia. É um regresso às minhas origens. Eu comecei pelo rock e depois fiz imensas coisas. Fiz músicas, gravei para crianças, fiz músicas mais na área do funk. Depois, o último álbum que eu tinha gravado foi com músicas de jazz no hot club, foi ao vivo. Músicas portuguesas minhas, mas não só minhas. Também gravei com os meu ITU, agora em setembro parece que vão libertar o... Libertar, mostrar pelo menos um dos temas que eu gravei no álbum deles. Aquela fase dos anos 2000 em que eu andei a cantar com os músicos de jazz, as pessoas pensavam que eu já tinha, porque só quem frequenta o hot club e aqueles circuitos assim é que sabia que eu estava a cantar. E ainda falta fazer uma coisa na vida, que é escrever pelo menos uma canção. Nunca escrevi nenhuma canção. Quando se fala em beleza e estética, também é para a menina e para o menino. A Depil Concept de Alcobaça marca presença na feira da cidade para que os visitantes possam dizer de vez adeus ao pelo. Não é só uma questão de comodidade de queremos as mulheres vestir um biquíni e vamos para a praia e não temos que nos preocupar com o pelo, ou temos que ir a uma consulta e não temos pelo, ou um senhor que não quer ir mostrar o seu físico para a praia com pelo. Não, também há muita questão da saúde. E há problemas de saúde mesmo que só podem fazer com esta tecnologia, a fotodepelação por luz pulsada. Esta feira cada vez é mais interessante, porque as pessoas às vezes têm um bocadinho aquela vergonha de passarem a porta, não é? Na nossa clínica de estética. É que não têm, perguntam, tiram as suas dúvidas, são mais abertas nas questões, não é? E realmente corre nesse sentido, que é para isso que nós cá estamos, para divulgar e para dar a conhecer, corre realmente muito bem. Onde também corre bem é no artesanato e nos ofícios tradicionais. Enquanto uns trabalham ao vivo, outros aproveitam a feira de São Bernardo para expor as suas obras de arte. Com a associação conseguiu-se criar um grupo que penso que está a divulgar um bocadinho e a juntar outras coisas que estavam perdidas em relação aos ofícios e às tradições do concelho. Nós temos a cestaria, temos trabalhos em madeira, temos o senhor que faz trabalhos em madeira em miniatura ou tipo de trabalhos em madeira, muito interessante. Temos o normal, carteiras, temos uma apicultora, temos trabalhos de bonecos em tecido, temos o Paulino que também faz os quadros, pintura em quadros, já que tem 30 e poucos anos de experiência. Temos uma vasta área de produtos. Tinha um tinho meu que era canastreiro e ensinou-me. Quer dizer, comecei a fazer aquilo há um passatempo, até hoje, já vai em 15 anos, comecei a todos os dias, todos os dias de trabalho. É fácil, é fácil, não é tão complicado como as pessoas pensam. É fácil, mas não há ninguém que queira pegar nestas coisas. E isto tem tendência a acabar, acaba. Hoje, o encontro está marcado com Cavaliers of Fun, às 22h, no palco do Recinto.